Dissemos que iríamos garantir todo o protocolo de biossegurança, pode ser observado que nós estamos cumprindo, então, distanciamento social, a fixação de cartazes, orientação quanto ao uso de máscaras, higienização das mãos e, claro, a alegria dos nossos estudantes em retornar, que eu acho que tem sido o grande presente nesse retorno em agosto. Estamos muito felizes. Patrícia, nós estamos numa escola que seria de período integral, então os alunos chegariam pela manhã, passaria o dia todo, mas por conta dessas novas regras, esses alunos foram divididos em turmas, no período da manhã, no período da tarde e aí a gente está vendo aqui, o Loares, essa tenda montada com as mesas, os alunos estavam aqui agora almoçando para ir para casa, para assim chegar os novos alunos e almoçar e voltar para as salas. Então, essa foi uma das técnicas, né, adotadas pela escola para poder atender todos os alunos que queiram voltar presencialmente, Patrícia? Isso, essa é uma das estratégias, então, o tempo integral, onde nós teríamos aí uma duração maior do tempo da criança na escola, nós estamos mantendo ele das sete ao meio-dia, então eles chegam cedinho, 50% até 50%, né? E aí almoçam e depois do almoço vão para casa, cumprem o restante das atividades em casa e aí mais 50% chega, almoça também e depois vai assistir as aulas. Então, a gente tem garantido isso aqui dentro do CEPI para que a gente retorne com todos os estudantes. Veio os 50% permitidos, Patrícia? Ou você observou ali que ainda tem pai que está com o pé atrás? Ainda não vieram 50%, mas eu acredito que nos próximos dias sim. Hoje de manhã eu fiquei um período aqui dentro da escola acompanhando e eu vi pais que vieram para olhar como é que está sendo esse protocolo de biossegurança. Então, chegou meio inseguro, mas quando viu que realmente estamos cumprindo, já decidiu e o filho volta nos próximos dias. Então, isso é bacana. E a gente convida os pais para irem até as escolas, para checar realmente o protocolo de biossegurança sendo seguido, para que a gente tenha um retorno seguro e gradual. O Loares, vem aqui comigo, Signe. Olha aqui, Oloares. A gente está aqui de frente em uma sala, né? Que foi aqui dividida, está vendo? As mesas estão espaçadas, com marcação no chão para que os alunos possam entrar. Os alunos, mostra aqui, Signe, estão recebendo kit escolar, porque muitos desses alunos às vezes não têm condições de comprar caderno, caneta, tem apontador, lápis. Eles recebem o kit, vão receber uniformes, já estão recebendo os uniformes para voltarem às aulas. E, ó, mantendo sempre esse distanciamento dentro das salas de aula, para que os alunos voltem com toda a segurança possível, né? Com toda essa segurança aí que passa para os pais. E, Patrícia, é como você disse, vocês estão verificando pessoalmente que se todas as escolas estão seguindo essas regras, né? Isso, nós mesmos, da Secretaria e toda a equipe das regionais do Estado, estamos indo pessoalmente dentro das escolas verificar. Claro que nós confiamos nos nossos diretores, nos nossos gestores, sabemos o quanto eles se preocupam e quanto cuidado eles estão tendo, mas é nosso papel, enquanto Secretaria, monitorar e acompanhar que esse retorno seja seguro. E é isso que nós estamos fazendo. Hoje não tem ninguém na Secretaria do Pedagógico, estamos todos dentro das escolas, acompanhando e, claro, apoiando os gestores nesse retorno seguro. Patrícia, como que está a vacinação dos professores? Todos já receberam pelo menos a primeira dose, como que está essa questão das vacinas? Então, mais de 97% dos nossos profissionais estão vacinados com a primeira dose. Hoje eu visitei uma escola bem cedinho, em Aparecida de Goiânia, que mais de 30% dos professores já estão vacinados com a segunda dose. Então, a gente vem, sim, acompanhando também e monitorando a vacinação, para a gente saber qual é o período em que termina a vacinação da segunda dose. O Loares, só abordando... Oi, pode falar. Eu queria, inclusive, que você, de repente, convide ela para a gente mostrar uma sala, como é que as carteiras foram posicionadas, como é que estão sendo as mudanças dentro da sala de aula. Daqui a pouco você volta a me chamar, até para a gente passar uma ideia de orientação para os pais, para os alunos também. Aí, se quiser, tem como ir aí ou não? Tem, tem sim. Se você quer que eu volto daqui a pouco, eu organizo aqui ou depois você me chama? Não, pode ir. Não, pode mostrar, pode mostrar. Pode ir. Vem aqui comigo, Patrícia. Então, vamos aqui. A gente vai entrar aqui nessa sala. Inclusive, ó, já vou pegar duas alunas aqui e entra aqui comigo. Sim, gente. Já tem duas alunas aqui, ó. Vocês chegaram agora ou estão indo embora? Estão indo embora. Estão embora, né? Chegou hoje, ficou com medo, ficou com algum receio? Sim. Estão tendo um funcionamento social, não se pode abraçar, nem pegar os colegas, só para estudar mesmo. E a mãe ficou com vontade de abraçar as colegas? Você não estava com saudade? Estava muito, né? É? Patrícia, vem aqui com a gente. Mostra aqui, ó. Opa, estou esbarrando em cadeira, Laura. Deixa eu me organizar aqui. Vocês fazem essa conta de alunos por sala e tudo mais e aí vocês posicionam as cadeiras. Como que é feito tudo isso nas escolas? Então, a gente orienta o seguinte. O que é que o COE solicita? Distanciamento de pelo menos um metro entre uma carteira e outra e de dois metros entre o professor e o estudante. Então, a gente olha o tamanho da sala, a metragem da sala e quando a gente distribui, a gente vê quantos estudantes cabem aqui. Há portas, janelas sempre abertas para quê? Arejar, né? Para a gente ter um espaço ventilado e seguro. Estudantes, o tempo inteiro de máscara, não é permitido usar os espaços da escola sem máscara, nem estudante, nem nenhum profissional, para que a gente retorne seguro. Agora, no momento que vai mudar a turma, ele já vem higienizando as mesas novamente, já vem sanitizando. Para quê? Para que a turma que chegar após o almoço já chegue no espaço seguro. Luares, só antes da gente terminar, eu queria até abordar uma questão que eu estava falando com a Patrícia, antes da gente entrar ao vivo. Esse retorno dos alunos para as escolas, esse retorno presencial, é muito importante também nessa questão de que a gente viu que durante a pandemia, a violência contra a criança aumentou. E tinha muitas crianças que ao ir para a escola, é que as pessoas às vezes descobriam que estavam às vezes sendo abusadas, que estavam apanhando, sofrendo algum tipo de violência em casa. E a partir de agora, né Patrícia, infelizmente, depois que aumentou esses casos, com as crianças voltando para a escola, vocês vão poder voltar a observar e acompanhar essas crianças, né? Sim, a gente consegue observar isso, se a criança, ela muda seu comportamento dentro da escola, ela era uma criança mais alegre, mais feliz, de repente ela fica arredia, fica mais calada, a gente consegue observar. Então, assim, é garantir o espaço da criança dentro da escola, primeiro pelo direito à aprendizagem, segundo porque a gente consegue acompanhar isso também, né? Não é o objetivo final, mas é sim o objetivo, o direito e cuidado da criança e do adolescente tem que ter sempre respeitado, né? Isso aí, Olores. Então, para os pais que ainda estão na dúvida, fica aí o conselho da Patrícia, vá até a escola, verifique como que está direitinho. A prioridade para os alunos é voltarem presencialmente, são para aqueles alunos que não têm nenhum tipo de acesso à internet, né? Para conseguir fazer aula online, mas podem voltar, os pais visitem as escolas, vai ser bom para as crianças, né? Acho que todo mundo, a gente já sabe ali, principalmente as crianças também, como tomar os devidos cuidados e aí voltar para a escola, matar a saudade dos colegas, mesmo que não possam abraçar, mas essa convivência com as pessoas faz muito bem. Então, os papais estão convidados a visitarem as escolas, Olores.